Música Música Posição de ataque, Gustavo. Aqui, ó. Isso. Prepara. Vai! Música Pelo fato daqui ser uma comunidade caissara, as crianças têm bastante afinidade com rio, com água, pesca e tudo mais. Eles remam numa facilidade incrível. Tem crianças aqui que chegam uma semana e já estão remando muito bem. E tanto para facilidade de lazer como para poder... atletas, né? Daqui a gente conseguir tirar atletas, que é o mais importante. Música Eu gosto da canagem, porque esse motivo eu vou entrar para o meu irmão, que eu via desde pequeno. Ele treinou, eu gostei e fiquei. Aí estou me dedicando. O meu objetivo agora é participar de competições, viajar. Música 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 Música